O Senhor, o Senhor, a chance do seu exército poderoso E sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar, vamos cantar o canto da luta Glória a Deus, vencemos a glória Toda arma contra nós perecerá E o nosso general, o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá O nosso general, o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá Pelo Messias, marchamos em sua mão A chave dá e nos leva a possuir a terra prometida Pelo Messias, marchamos em sua mão A chave dá e nos leva a possuir a terra prometida O nosso general, o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá Pelo Senhor, marchamos em seu exército poderoso Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá Pelo Messias, pelo Messias Pelo Messias, marchamos em sua mão A chave dá e nos leva a possuir a terra prometida O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos, nenhum indivíduo nos resistirá Nenhum inimigo 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 Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe acusar Não se renda porque Ele já perdeu Agora é a sua vez De se levantar Não te lembras que Ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não 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 Mesmo em meio à tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou Ao Senhor Ao Senhor Jó lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E é tu que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo o tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto Tua maldiçoa esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo o tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém Com teu poder, cadeia se rompa em terra e céus, adoram teu nome O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo Com teu poder, cadeia se rompa em terra e céus, adoram teu nome O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo Com teu poder, cadeia se rompa em terra e céus, adoram teu nome O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo O nome de Jesus é santo, 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 santo O nome de Jesus é santo, 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 santo O nome de Jesus é santo, 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 santo Com teu poder Cadeia se encontrei Terra e céu Adoro o teu nome O nome de Jesus O nome de Jesus É santo, santo, santo Porque adoro Porque eu choro Porque levanto a voz É que ao ver Jesus Morrerei em meu lugar Não posso deixar de adorar É por isso que eu canto Santo, 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 santo É o Senhor É por isso que eu canto Santo, 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 santo É o Senhor Porque adoro Porque eu choro Porque levanto a voz É que ao ver Jesus Morrerei em meu lugar Não posso deixar de adorar É por isso que eu canto Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, é o Senhor Ele é grande Exaltado Exaltado Majestoso Ele é santo Poderoso Salvador E rei A mim É por isso que eu canto Santo, 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 santo Santo, 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 É o Senhor Santo, santo É o Senhor Santo, santo É o Senhor Santo, santo É o Senhor Eu vos convido a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis no capítulo de número 19 e no versículo 13 a última parte do versículo 13 Abre a sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 13 a última parte do versículo 13 assim diz a palavra do Senhor Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares E mataram os teus profetas A espada E eu fiquei só E procuram tirar minha vida Disse-lhe o Senhor Vai Volta ao teu caminho Para o deserto Para o deserto de Damasco E em lá chegando Quando unge Azael Rei sobre a Síria A Jeú Filho de Ninsi Ungirás Rei Sobre Israel E também Eliseu Filho de Safate De Abel Meolá Um girás Profeta Em teu lugar Quem escapar A espada De Azael Jeú O matará Quem escapar A espada De Jeú Eliseu O matará Também Conservei Em Israel Sete mil Todos os joelhos Que não se dobraram A Baal E toda A boca Que o não Beijou Quem faz parte Dos sete mil Pode dar uma glória A Deus Podemos nos assentar Meus amados irmãos Meus amados irmãos Irmãs Senhoras E senhores Aqui presentes Eu gostaria De falar-vos A respeito De algo Que vai mudar A sua vida Hoje Quem crê Que a sua vida Pode ser mudada Hoje Para aquelas Pessoas Que não entendem A respeito Da Bíblia Você que é visitante E não é familiarizado Com a Bíblia Sagrada Deixe-me explicar Para você A Bíblia Ela é dividida Em duas partes Antes de Jesus E depois de Jesus A parte Da Bíblia Que é antes De Jesus Se chama Antigo Testamento E esta parte Da Bíblia Chamada Antigo Testamento Ela fala A respeito Da preparação Que Deus Fez Para que Nascesse Jesus Para salvar A humanidade Jesus então Veio Por meio De um povo E este povo Era descendente De um homem Chamado Israel Que Deus Colocou o nome Dele De Israel Por isto Então Este povo Era chamado Povo De Israel Então No Antigo Testamento Você vai ver Deus Guardando Deus Construindo Deus dirigindo Este povo Para que deste povo Nascesse Jesus E por esta razão Satanás O inimigo De Deus E o inimigo Do ser humano Procurava De todas as formas Destruir Este povo De Israel Para que então Jesus não pudesse Nascer Conforme O plano De Deus Depois Quando nasce Jesus Jesus vai Até a cruz Morre E ressuscita Jesus vai Ao céu Envia Envia Rogo ao pai O pai envia o Espírito Santo E começa então A igreja Então no Antigo Testamento Fala da construção Do povo de Israel Para que Jesus Nascesse E no Novo Testamento Então fala da construção De um outro povo Salvo por Jesus Cristo E que se chama Igreja E quem pode dar glória a Deus Pela igreja Aqui nós estamos lendo No Antigo Testamento Então para que você Então para que você entenda Nós estamos aqui lendo Um dos episódios Da Bíblia Sagrada Em que Satanás Quis destruir Com o povo de Israel Quis destruir Com a adoração A Deus Quis anular De sobre a terra A adoração Ao único Deus Verdadeiro O Deus Criador Dos céus e da terra Em quem cremos E a quem servimos A palavra de Deus Então nos diz Que nestes dias A respeito dos quais Nós lemos Reinava Sobre o povo de Israel Um rei Chamado Acabe Preste atenção Acabe Era o nome deste rei Este rei Começou a reinar jovem E diz a Bíblia Sagrada Que o seu coração Apesar de ele ser Rei de Israel Rei do povo De Deus Este rei Tinha um coração Que era Atraído Pelo pecado Que se distanciava De Deus E diz a Bíblia Sagrada Então Que este rei Foi procurar Uma esposa Em outro povo Que não o povo De Israel Ele foi procurar Uma esposa Entre o povo Fenício E entre os povos Fenícios Havia duas Grandes Principais cidades A cidade de Tiro E a cidade De Sidon E ele foi Buscar Então Uma mulher Em Sidon E trouxe Esta mulher Para ser Sua esposa E esta mulher Portanto Se tornou Rainha De Israel E esta mulher Além De não adorar A Deus Esta mulher Era pagã E ela Adorava Em especial Dois Deuses Era um casal De deuses Entre os povos Fenícios Eles criaram Lá Uma estátua Uma imagem Um ídolo Chamado Baal E segundo eles Baal Tinha Uma esposa Chamada Astarote E este Rei Então Que casa Com Jezabel Diz a Bíblia Passa A adorar O Deus Da sua esposa Deixa De adorar O Deus Criador Dos céus E da terra Que criou Todas as coisas E passa A adorar Um Deus Que havia Sido criado Pela mão Humana E esta Adoração A Baal E a Astarote Era Bastante Terrível Havia Inclusive A prostituição Cultual Baal Era chamado O rei O deus Da vida E por isso Ele era representado Pelo sol Porque é do sol Que vem a vida E também Ele era representado Pelo órgão Sexual masculino Porque é do órgão Sexual masculino Que sai O sêmen Que vai Fecundar O óvulo Feminino E vai Produzir Vida Então Por esta razão Estas pessoas Estas pessoas Que adoravam A Baal E a Astarote Eles Além da imagem De Baal Eles construíam Em bosques Que seria O bosque De Astarote Eles construíam Um poste Um poste Ídolo E este poste Então Era a representação Do órgão Sexual Masculino E as pessoas Então Ao adorá-lo Beijavam Esse poste Como se estivessem Beijando Um órgão Sexual Masculino E se Dobravam Diante Daquele poste Ídolo E a Bíblia Sagrada Diz Que Então Este rei Influenciado Pela sua Nova esposa Ele constrói Dois grandes Centros De adoração Em Israel Um dedicado A Baal Na cidade De Samaria E o outro Então Em um bosque Ali havia Um poste Um poste Ídolo E ali as pessoas Adoravam Nestes dois Centros De adoração Esta rainha Jezabel Quando ela Chega Em Israel E ela Começa Então Querer Implantar A adoração A estes Dois Deuses Ela sofre Uma resistência Ela sofre Uma intensa Resistência De quem? Ela sofre Uma resistência Dos profetas De Deus Os profetas Começaram A se levantar E a condenar E a condenar O que esta rainha Estava fazendo Assim como o rei Os profetas De Deus Começaram A se levantar E dizer Nós não aceitamos Nós não aceitamos Que destruam Todos os nossos Princípios Porque veja O povo de Israel Tinha um princípio Primeiro De monoteísmo Ouve Ó Israel O Senhor É o teu Deus E ela procurou Então destruir Este princípio De um Deus Único O povo de Israel Tinha um princípio De pureza Todos os moços E todas as moças De Israel Eles andavam Com roupas Que tinham Borlas Azuis Penduradas Na roupa Lembrando A todos Que todo moço E toda moça De Israel Devia ser Puro Mas agora Entra uma influência Do exterior Entra uma influência Daquele país Vizinho Que ficava Ao norte De Israel Dizendo agora Que Na adoração A Deus Se envolvia Ali Órgãos Sexuais Na adoração A Deus Estava envolvida Inclusive A prostituição Os princípios Começam A ser Derrubados E os profetas Se levantam Contra aquilo E aquela rainha Pensa Como que eu vou Enfrentar Esta situação Como eu vou Destruir Os princípios Deste povo E ela começou A maquinar E diz A palavra De Deus Que aquela mulher Era tremendamente Astuta E ela pensou Eu tenho Que aparelhar A sociedade O que Significa Aparelhar Uma sociedade Significa Colocar Pessoas Que estavam De acordo Com a mentalidade Dela Em todos Em todos Em todos Os pontos Da sociedade Então diz Diz Então diz-nos A palavra De Deus Nos fala Que ela Subornava Inclusive Com seu próprio Corpo Lá no livro De Apocalipse A Bíblia Fala a respeito Deste suborno Daqueles Daqueles que se deixam Prostituir Por Jezabel Então veja Esta mulher Começa A ter homens De confiança E começa A colocar Nos postos Chaves A palavra De Deus Nos fala Por exemplo Que ela Entre as autoridades Tinha homens Chaves Entre os juízes No poder Judiciário De então Que eram Os anciãos De Israel Ela também Tinha homens Chaves A Bíblia Sagrada Fala por exemplo Que um dia Jezabel Quis matar Um homem E ela quis Usar o poder Judiciário Para matar Este homem O que que ela fez A Bíblia diz Que ela escreveu Cartas Para os juízes E disse Para os juízes Oh Vocês vão Acusar Este homem Vocês vão Conseguir Testemunhas Para este Homem E vocês Vão Condenar Este homem Veja que Engraçado Naquele tempo Aconteceu Que o juiz Ao mesmo tempo Ele era O acusador E também Conseguia As testemunhas E a palavra Sagrada Sagrada O altar O altar O altar O altar O altar O altar Era um lugar Em que as pessoas Se chegavam Para falar Com Deus O altar É o lugar Onde Deus Recebia O sacrifício Que as pessoas Levavam Para ele Então Então altar É o lugar Em que o homem Tem comunhão Com Deus Vamos dizer juntos Um, dois, três Altar É o lugar Onde o homem Tem comunhão Com Deus Então diz a Bíblia Que ela começou A destruir Os altares E havia Um altar Muito importante Num monte Chamado Monte Carmelo E lá Então Jezabel Também Mandou Aquele altar Ser destruído Escute bem O que eu falei Havia um altar Num lugar Chamado Monte Carmelo E ela manda Que este altar Seja destruído Mas Aquela mulher Também pensou Eu tenho que destruir Os profetas Por quê? Porque o altar É o lugar Em que o homem Tem comunhão Com Deus Mas profeta É a maneira Com que Deus Tem comunhão Com o homem É por meio Do profeta Que Deus Chega ao homem E é por meio Do altar Que o homem Chega a Deus Quem entendeu Diga amém Então Ela quis Derrubar Os altares E quis Matar Os profetas E ela começou A matar Dois Três Cem Quinhentos Não sei quantos Profetas Centenas de profetas Ela matou A Bíblia Sagrada Diz que somente Um homem Chamado Obadias Ele durou Durante algum tempo A Bíblia não diz Quanto tempo Ele conseguiu Esconder Cem profetas Só um homem Conseguiu Esconder Cem profetas Por algum tempo Cinquenta Numa cova E cinquenta Noutra cova E ela começou A matar E matar E a palavra E a palavra De Deus Nos relata Segundo as Palavras De Elias Que ela foi Matando 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 E destruindo Altares Destruindo Altares E matando Profetas E chegou E chegou E chegou O momento Que ela Tinha Destruído Todos os Altares Nos dias De hoje Seria Como se ela Tivesse conseguido Fechar Todas as Portas De igrejas E matado Todos os Profetas Mas havia Ficado Um Aleluia Oh glória A Deus Ficou Um profeta Ficou Um profeta Chamado Elias E Elias Disse Para Acabe Acabe Saiba De uma Coisa Deus Está Vendo O que Tu E a Tua Mulher Estão Fazendo E Virá O juízo Sobre Esta Nação E Ele Disse Por Três Anos E Meio Não Chuverá Não Haverá Chuva Nesta Terra E A Bíblia Diz Então Que Elias Fugiu Para O Deserto Junto A Um Ribeiro Chamado Ribeiro De Querite E Ali Junto Aquele Ribeiro Ele Comia Pão E Carne Trazido Por Corvos Eu Acho Que É Por Isso Que Os Gaúchos Gostam De Comer Churrasco Com Cuca Ele Comia Então Churrasco Com Cuca Pão Com Carne E Ali Ele Foi Comendo Foi Comendo Até Que Terminou Terminou A Água Daquele Ribeiro Quando Terminou A Água Daquele Ribeiro Olhem A Sabedoria De Deus Irmãos Olhem A Sabedoria De Deus A Bíblia Sagrada Diz Obadias Falou Mais Tarde Para Elias Olha Só Que Que Quando Elias Estava Escondido Lá No Deserto A Jezabel E Acabe Mandaram Comitivas Em Todos Os Reinos Conhecidos E Chegavam Lá E Perguntavam Está Aqui Um Homem Chamado Elias E Por Todos Os Reinos Eles Mandavam Comitivas Para Saber Se Elias Estava Lá E Sabe O Que Deus Faz Neste Momento Deus Diz Assim Para Elias Elias Tu Vai Justamente Para A Cidade Da Jezabel É O Único Lugar Do Mundo Que Ela Não Vai Te Procurar Aleluia E Elias Foi Para Sidon A Cidade De Jezabel E Ali Ficou Na Casa De Uma Viúva E Ali Deus Fez O Milagre Porque Onde Tem Profeta Tem Milagre E Ali Deus Abençoa Aquela Viúva E Deus Não Permitiu Que Lhe Faltasse O Azeite E Nem A Farinha E Ainda Ressuscitou O Filho Da Viúva Quando Aquele Menino Morreu Agora Diz A Bíblia Sagrada Que Quando Chega No Tempo Final Daquela Seca Que Deus Havia Determinado Elias Diz Para Acabe Acabe Pode Conclamar Os Profetas De Baal Havia 450 Profetas De Baal E 400 Profetas De Astarote Diz A Bíblia Olha só Aquela Mulher Era Tão Terrível Que A Bíblia Diz Que Ela Transformou Os Sacerdotes De Baal E De Astarote Em Funcionários Públicos Os Transformou Em Funcionários Públicos Ela Pagava Para Que Eles Fossem Profetas Que Fossem Segundo A Vontade Dela Até Os Profetas Ela Aparelhou Até A Religião Ela Aparelhou E Diz A Bíblia Sagrada Então Que Quando Elias Convoca E Diz Para O Povo Que Estava Reunido No Monte Carmelo Porque Ali Havia Sido A Convocação Ele Pergunta Para O Povo Hoje Vocês Vão Dizer A Quem Vocês Adoram Vocês Adoram A Deus Ou Adoram A Baal E Aquela Multidão Milhares E Milhares De Pessoas Que Estavam Ali Diz A Bíblia Que Ficaram Calados Ninguém Falava A Opressão Daquele Governo Era Tão Terrível Que As Pessoas Tiam Medo De Falar Aquele Governo Tinha Colocado Ele Tinha Tirado A Liberdade De Expressão Das Pessoas E As Pessoas Tiam Medo De Falar Porque Se Alguém Falasse Alguma Coisa Que Desagradasse Jezabel Podia Ser Morto Podia Ser Preso Olha Só Como É Que O Diabo Trabalha E O Diabo Então Conseguiu Calar Aquele Povo E Diz A Bíblia Que Ninguém Falou Todos Quietos Todos Pensando Se Eu Falo O Que Pode Acontecer Comigo Se Eu Levanto A Minha Voz O Que Pode Acontecer Comigo E Todos Quietos Quando Elias Olhou E Viu Que Ninguém Tinha Coragem De Falar Nada Elias Continuou Falando E Elias Disse O Seguinte Vamos Fazer Alguma Coisa Hoje Aqui Tragam Dois Novilhos Os Profetas De Bá Vão Escolher Um Novilho E Eu Vou Escolher Outro Novilho O Que Sobrar Vem Para Mim O Que Sobrar Vem Para Mim Aleluia E A Bíblia Diz Então Que Os Profetas De Baal Escolheram Pegaram Novilho Partiram Colocaram Em cima Do altar E Desde Amanhã Até O Meio Dia Eles Pulavam Dançavam Gritavam E Baal Não Respondia E Elias Começou A brincar Com Eles Grite Mais Forte Quem Sabe Baal Está Dormindo E Ele Foi Meio Forte Ele Diz Assim Quem Sabe Baal Está Fazendo As Suas Necessidades Quem Sabe Ele Está Viajando E Diz A Bíblia Sagrada Que Aqueles Profetas No Desespero Começaram A Se Cortar E A Cravar Lancetas Nos Seus Corpos Para Tentar Emocionar Baal Para Que Baal Lhes Respondesse Mas Nada Acontecia O Glória A Deus E Foram Até A Hora Em Que Se Oferecia O Sacrifício De Manjar E Aí Elias Disse Bem Baal Não Respondeu Agora Chegou A Minha Vez Agora Chegou A Minha Vez Agora Chegou A Minha Vez Agora Chegou A Hora De Deus E A Bíblia Sagrada Diz Que A Primeira Coisa Que Baal Que Elias Fez Contra Baal Veja Aqui Igreja Eu Quero Chamar A Atenção De Vocês Para Alguma Coisa A Primeira Coisa Que Elias Fez Ele Pegou Aquele Altar Que Havia Sido Destruído Pela Influência De Jezabel E Ele Começou A Reconstruir O Altar Ele Começou A Colocar Uma Pedra Para Cada Tribo De Israel Sabe O Que Significa Isto Meus Irmãos Que Quando Nós Queremos Destruir A Obra Do Diabo Contra Nossa Nação Contra Nossa Cidade Contra Nossa Família Contra Nossa Saúde Contra As Nossas Finanças A Primeira Coisa Que Nós Temos Que Fazer É Reconstruir O Lugar De Comunhão Com Deus É Reconstruir O Lugar Da Or A Primeira Coisa Que Jezabel Quis Fazer Foi Destruir Os Altares E a Primeira Coisa Que Elias Quis Fazer Foi Levantar O Altar Quando O Diabo Quer Te Destruir A Primeira Coisa Que Ele Faz É Te Afastar Da Oração É Te Afastar Do Altar É Dizer Pra Ti Que Não Precisa Orar É Dizer Pra Ti Que Não Precisa Jejuar É Dizer Pra Ti Que Não Precisa Estar Na Igreja Por Exemplo Sábados Orando Que Não Precisa Estar Numa Vigília Que Não Precisa Estar No Culto De Oração Que Não Precisa Orar Tanto Porque Deus Ouve De Primeira Porque Antes Que A Gente Pede Deus Já Sabe Que A Gente Vai Pedir Então Não Precisa Orar É Isto Que O Diabo Faz É Isto Que O Espírito De Jezabel O Espírito Do Anticristo Quer Fazer Em Nossos Dias Ele Quer Terra Ele Quer Destruir A Igreja Ele Quer Destruir A Tua Vida E A Primeira Coisa Que Ele Faz É Te Afastar Do Altar Mas Esta Noite Aqui Diz O Espírito Santo De Deus Eu Vou Reconstruir O Altar Aqui Eu Vim Para Dizer Que Quero Mais Te Conhecer A Minha Alma Tem Sede De Ti Oh Espírito Santo Estou Aqui Aqui Eu Vim Para Dizer Que Quero Mais Te Conhecer A Minha Alma Tem Sede De Ti Oh Espírito Santo Estou Aqui Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Alvar Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Alvar Vem Espírito De Deus Vem Aqui Neste Lugar Vem Aqui Neste Lugar Vem Luz Sobre Sobre Vem Ministro Teu Compósito O Meu Coração É O Teu Altar Vem Espírito De Deus Aleluia Vem Aqui Neste Lugar Luz Luz Sobre Mim Ministro Teu Propósito O Meu Coração É O Teu Altar Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Altar Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Altar Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus Nós Precisamos Da Presença Do Espírito Santo Sobre Nós Aleluia Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Altar Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Altar Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus O Meu Coração É O Teu Altar O Meu Coração O Meu Coração É O Teu Altar O Meu Coração É O Teu Altar Em Espírito E Em Verdade Te Adoramos Te Adoramos Em Espírito Aleluia Em Verdade A Tua Igreja Senhor Te Adoramos Te Adoramos Reino Os Reis E Senhor Te Entregamos Nosso Viver Para Te Adorar Oh Rei Dos Reis Tua Tua D69